Fala galera, vagabos aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e hoje, né, gravando aqui com a webcam, porque eu pensei, ah, tamo no final da temporada, né, o pessoal tá no hype, fazendo um negócio um pouco diferente, faz um tempo também que eu não apareço aqui no canal, né, então só pra dar uma mudada, né, tô aqui com a webcam hoje. Mas enfim, pra começar, eu quero mostrar essa imagem aqui pra vocês, que hoje foi postada numa matéria, né, a respeito do Fortnite competitivo, e a gente pode ver que essa imagem, né, mostra dois itens que não estão no jogo atualmente. Um deles é o míssel teleguiado, sim, manos, ali é o míssel teleguiado, pelo jeito não é a bazuca normal, e sim nessa arma que não aparece no jogo há muito, muito tempo, e o outro item, claro, né, logo ali atrás, que é o carrinho de golfe, né, ou seja, o pessoal já tá comentando que através dessa imagem, a Epic Games já tá dando uma dica pra gente, né, de dois itens que podem aparecer no jogo na próxima temporada, no caso, voltar, né. O que eu tô mais empolgado, com certeza, é o míssel teleguiado, que não aparece há muito tempo, é um tipo de mecânica diferente, né, também pra quem não jogava na época, né, você controla o míssel basicamente, ali da sua bazuca, né, então é muito da hora. Mas enfim, né, não é confirmado isso, porque a gente sabe que algumas vezes a Epic Games já colocou, né, itens nessas imagens aí de matérias e tudo, e que não acabam voltando, tá ligado? Vamos ficar de olho, né, mas com certeza é uma dica, assim, né, de alguma coisa que pode acontecer, afinal, a Epic Games também adora esse tipo de detalhe, então já comenta aí, né, se você ia ficar empolgado com a volta desses itens ou não. E outra coisa importante, já que eu toquei nesse assunto dessa matéria do competitivo, é que, olhem só, já foi anunciado, então, que não haverá o FNCS da temporada 4 do capítulo 3, tá, por conta do preparo necessário da Epic Games para o FNCS Invitational e do momento, né, da temporada 4. Então, mano, isso é uma parada importante, né, o pessoal, tipo, eu sei que muita gente é fã do competitivo, né, adora acompanhar e tudo, próxima temporada não vai ter o FNCS padrão, né, como a gente conhece, a Epic Games tá preparando pro evento maior, né, que vai ser o FNCS Invitational, beleza? E bom, mano, agora sim, né, mudando de assunto, eu quero falar a respeito, então, da loja, porque, olhem só, o pacote de tarefas Fenda para o Submundo, né, o famoso aí, a temporal de Halloween, basicamente, vai estar voltando na loja, pelo jeito, hoje à noite, agora mesmo, tá, então, se você tá afim de comprar, já vai preparando aí o seu dinheiro, lembrando, né, que tem ali a skin, a picareta, a mochila e mais, né, um livro de desafios que você consegue 2.000 V-Bucks, né, inclusive, né, já falando aqui da loja, olhem só que interessante, essas aí, manos, são as 9 skins mais usadas nessa temporada, quer dizer, eu falei que tem a ver com a loja, mas boa parte delas é do passe de batalha, né, a gente pode ver que da loja tem ali o Goku, tem também a aura lá embaixo e é só isso, né, basicamente só isso, o resto é tudo de parte de batalha, e olhem só que engraçado, manos, a gente pode ver que o Goku, claro, né, a parceira que mais fez sucesso aqui nessa temporada de longe, né, talvez a parceira que a Epic Games mais se empinhou nos últimos anos aí, então, né, obviamente, o pessoal, né, acabou comprando bastante as skins do Dragon Ball, o Goku foi o mais usado de todos, a gente pode ver a skin também da Bia, né, uma skin que o pessoal usou bastante ali em segundo lugar, né, enfim, tem as outras skins do passe, né, que é normal aparecer bastante nessa temporada, mas uma skin que sempre tá ali, mano, sempre tá ali, é a aura, tá ligado? Essa skin merece parabéns, porque apesar de ser uma skin que eu, particularmente, sinto um pouco de raiva, porque geralmente eu morro muito pra ela, né, que é uma skin que o pessoal usa, que geralmente joga bem, né, é uma skin que sempre tá sendo muito usada, então o pessoal é muito fã da aura, ela sempre tá ali, tá aí na sétima posição, se eu não me engano eu tinha feito um vídeo no início desse ano, ou final do ano passado, a respeito das skins mais usadas também, né, ao longo de um bom tempo, e a aura sempre aparece nessas estatísticas, e dá pra ver que é a única skin da loja que, digamos, que tá com mérito na lista, né, não tirando totalmente os méritos do Goku, mas provavelmente nas próximas temporadas o Goku vai acabar saindo aqui da lista, e a aura vai continuar, né, a mesma coisa aconteceu com o Naruto, por exemplo, né, quando a skin foi lançada final do ano passado, muita gente usou naquela temporada, né, depois de um tempo acabou parando de usar, mas a aura sempre tá ali, né, realmente parabéns pra ela, e também, né, pro Homem-Aranha, que tipo, querendo ou não, já faz um tempinho que foi lançado, né, foi no início aí do capítulo 3, e até agora, né, o pessoal tá usando bastante. Enfim, né, vamos ver na próxima temporada, com certeza a lista vai mudar, eu acredito que o Goku pode continuar assim ainda na próxima temporada, a aura tem certeza que vai continuar, talvez o Homem-Aranha também, mas eu acho que as outras aí, né, que fazem parte desse passe vão acabar sumindo, porque geralmente só são mais utilizadas nessa temporada, mas enfim, né, comenta aí qual skin desse, dentre essas nove mais usadas, que você também usou bastante aqui na temporada 3. E olhem só, rapaziada, outra coisa importante, né, que já estamos chegando muito perto do lançamento da próxima temporada, então, se você não tá apoiando ninguém na loja, quer apoiar aqui o canal, utilizando a tag Vagabito, ia ajudar bastante, tá? Então, né, é uma época muito importante para os criadores de conteúdo, ajuda realmente muito, né, quando você compra o passe, lê as skins de final da temporada, então, se você quiser apoiar aqui o canal, fica muito feliz com isso, beleza? E olhem só, mano, outro assunto que eu também quero comentar é sobre uma teoria do Midas, tá? Essa teoria eu achei interessante em partes, eu não acredito 100% nela, mas como o Midas é um personagem que muita gente gosta e tals, eu acho importante falar sobre isso aqui no canal também. Bom, enfim, a teoria começou a ser comentada por conta daqueles comerciais, né, que a Epic Games compartilhou aí no TikTok, tá ligado? Porque olhem só, todos os comerciais, pelo jeito, mostram objetos dourados. Esse comercial aí, mano, a gente pode ver no cantinho direito, ali atrás, que tem, né, alguns objetos dourados. Não dá para ver quais objetos são, né, porque a qualidade não está muito boa, mas claramente são dourados sim, né? Esse outro comercial aqui da mulher ali, né, mexendo na frutinha, a gente pode ver lá atrás, né, uma espécie de banquinho, mesinha, enfim, que também é dourado. E o último, que é esse comercial aqui do cereal, esse aqui eu fiquei muito na dúvida, né, por isso que eu não sei se realmente tem relação com isso, mas a gente pode ver que lá atrás, a cafeteira talvez tenha um detalhe em dourado, alguma coisa assim, principalmente na parte de baixo, né, a galera ficou falando bastante disso, mas não dá para ver com 100% de clareza se realmente ali é dourado. Então, nesse comercial aqui eu fiquei na dúvida, mas realmente é estranho, tá ligado? Porque a Epic Games deu bastante ênfase no líquido cromo nesses três comerciais, lógico, mas, tipo, tem realmente detalhes dourados aí aparecendo no fundo. Então o pessoal começou a falar, bom, se tem o detalhe dourado e tudo mais, pode ser que seja também uma espécie de líquido que vai aparecer na próxima temporada, tipo, além do líquido cromo, pode ser que tenha um líquido dourado, né, que pode ser, sei lá, um líquido do bem ali, podemos dizer assim, mas enfim, né, nada confirmado, apenas uma vaga teoria, né, só que a galera também já linkou, né, com relação ao Midas, afinal, né, quando a gente fala de ouro dourado, né, a gente já pensa no Midas na hora. Então tem muita gente comentando que pode ser que a Epic Games vai lançar uma skin completa do Midas, que não seja de ouro, mas sim cromada, tá ligado? Por exemplo, essa concept que estou mostrando para vocês, que foi feita por um usuário da comunidade, baseado nessa teoria, como se fosse o Midas Cromo, ou quem sabe, né, um estilo para a skin do Midas, mas eu acho difícil a Epic lançar um estilo, assim, para a skin do Midas, sendo que é uma skin de passe, né, lançada há um bom tempo atrás. Mas talvez, né, se essa teoria estiver correta, eu acho que o caso vai ser uma skin totalmente nova, tá? Mas enfim, essa aqui é a teoria, né, baseada aí nesses objetos que apareceram no fundo ali desses comerciais. E bom, né, o pessoal gosta muito do Midas, a gente sabe que a Epic Games também pode colocar o Midas a qualquer momento de volta na história do jogo, porque faz muito sucesso na comunidade, a Epic gosta de colocar esses personagens aí que o pessoal adora. E vamos ver, né, se o Midas pode ter uma relação com o tema na próxima temporada, ele tem tudo a ver com ouro, né, dourado e tudo, então quem sabe, né, esse líquido Cromo pode ter uma certa ligação, né, com isso também aí na temporada 4. Não temos certeza, né, comenta aí também o que você acha a respeito dessa teoria. Eu, como falei para vocês, não sei, tá ligado? Não sei, eu não acredito muito nisso, né, mas enfim, eu queria compartilhar aqui com vocês também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você acha dessa teoria do Midas, sobre também, né, a possível volta aí do carrinho de golfe, né, quem sabe também do míssel teleguiado. Eu acho que esse é um negócio muito interessante a volta do míssel teleguiado, eu venho comentando isso já faz um certo tempo, inclusive, né, que é um item bem diferente, né, com uma mecânica bem única ali, que não volta há muito tempo, né, quem sabe a imagem ali que eu mostrei para vocês pode estar indicando, né, a volta do item aí já na próxima temporada. E se você gostou do vídeo, umas deixa o likezão porque me ajuda muito também. E claro, né, mande aí para os seus amigos que estão ansiosos para o lançamento da próxima temporada, que já está quase chegando, né, ela vai ser lançada no domingo daqui a pouquíssimos dias. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!